Muito boa tarde, apenas algumas palavras para vos dizer que o Centro de Estudos Bocajianos é uma organização sem fins lucrativos e consta tudo de oportunidade pública. O Centro de Estudos Bocajianos invita uma coleção de clássicos. Publicámos até o momento obras sobre o século XVIII, sobre o Terramoto, sobre o Malagrida, sobre o Marquês Pombal, sobre os estrangeiros, a opinião dos estrangeiros sobre a região em que vivemos, sobre o século XIX, por exemplo, sobre aquilo que foram as mesmordas da monarquia e agora, em breve, dentro de um mês, uma antologia sobre a Seca da Arraia. Entretanto, publicámos, e muito bem, que unimos nesta coleção quatro personalidades criadoras do nosso respeito intelectual. António Telmo, Agostinho da Silva, António Reis Matos e Pedro Martins. Congratulamos-nos vivamente com a publicação desta obra e esperamos editar outras. Obrigado. Então, muito boa tarde. Quero agradecer, antes de mais, ao Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Zimbra, o convite à Diretora da Biblioteca, o convite perfeito para estar aqui presente. Quero agradecer ao Dr. Daniel Pires, o editor, também, a confiança que depositou que eu poderia apresentar e, evidentemente, Pedro Martins e António Reis Matos também aceitarem que eu pudesse apresentar da melhor maneira o seu livro. Queria dizer, quanto honrado estou por estar a falar, perante à Dr. Antónia Vitorino e à Antenaí, neste dia tão especial. A Câmara Silva em Zimbra é um livro de Pedro Martins e António Reis Matos. E, ao contrário, neste caso, Pedro Martins, que eu costumo apresentar os seus quatro livros anteriores, que tenho aqui na primeira batalha a referência, não vou agora citar o todo, tem uma estrutura radicalmente diferente. Para mim, foi uma novidade ver, sobretudo a parte de Pedro Martins, como escreveu este livro. Habitualmente, ele escreve, ele, Pedro Martins, escreve um livro apresentando uma tese, logo no princípio. Podemos fazer aqui um esquema gráfico e ver a diferença entre os livros que Pedro Martins estuma a escrever e este. Costumo apresentar uma tese, de início, habitualmente na introdução, na preparação, no tróico, e depois apresenta argumentos, um, dois, três, quatro, etc., em argumentos, contra e contra. Citando uns estudiosos anteriores, estudiosos anteriores que debateram esse tema. Teixeira de Pascoais, Alberto Ribeiro, outros. E depois, e em, simultaneamente, vai apresentando teses a favor. Estas teses aqui, aqui sim, aqui é, pode servir-se do auxílio de outros pensadores portugueses anteriores, até António Telmo, Colisão, Agostinho da Silva, Álvaro Ribeiro, Pascoais, António Cândido de Franca, Depende dos livros, mas aqui é o Pedro Martins, vai apresentando estas teses a favor, estas teses que vão derrotando, derrotando as teses que eram propostas como sendo contrárias à tese que ele apresentava. Finalmente, no final, fecha com a demonstração argumentativa, agora sim, final, da tese, que aparecia aqui, vazia, digamos assim, como argumento inicial, um argumento, quase uma espécie de teorema que depois teria que ser demonstrado. E aparece aqui. Mas este livro, pronto, esta é a estrutura geral dos livros do Pedro Martins, mas este livro não, este livro não, e foi o que mais, o que mais me atraiu, eu fiz aqui um esquema, peço-me só tirar aqui um esquema para não me perder, este livro parte de um núcleo absolutamente central, este núcleo central, que é aquilo que, na sua ramificação, já iremos ver, dá vida ao livro, e que está, evidentemente, no título, não é, que é SESIPRA. Portanto, este é, todas estas páginas, com Pedro Reis Marcos e Pedro Martins, neste caso, como é um livro de colaboração, agora passa a falar dos dois, é SESIMBRA. SESIMBRA é um núcleo central que se aparece aqui. As origens de SESIMBRA, os povos de SESIMBRA, a história de SESIMBRA, o futuro de SESIMBRA, no tempo de António Telmo, a futuro da Silva, o Papel Monteiro e o Pedro Reis Marcos. E, a partir de SESIMBRA, gera-se uma tensão, uma tensão fortíssima, uma tensão fortíssima, que atravessa, vamos pôr assim, atravessa, atravessa, e atravessa, em virtude, de quatro interruptores que estão a fazer. SESIMBRA é uma rede, que se vai estendendo para os lados, tem António Telmo como cabeça, tem como a outra cabeça, Agostinho da Silva, tem Agostinho da Silva, e tem como interruptores especialistas, de RAPEL Monteiro, RAPEL Monteiro, e António Reis Marcos. E este, este, temos que pôr aqui setas, porque, desde esta atenção, todas as conversas dele, têm a ver com SESIMBRA, E, portanto, vamos pôr aqui, assim, exatamente, como está aqui neste círculo, não é? Que os abarca aos quatro, e os quatro dialogam entre si e fazem projetos e apresentam propostas e fazem análises e conversas, às vezes, não tão sérias, mas sempre em função de sezinha. Mas depois, quando começamos, este é o primeiro esquema. Este é o livro, esta é a estrutura do livro. Uma ramificação, que agora aparece António Calma, agora aparece Cristina Silva, aparece Rafael Monteiro, aparece António Reis Marcos. Sempre estes quatro pessoas sesimbrenses, o único não é sesimbrenses, no sentido, estes dois é que são de sesimbra, não é? Mas António Calma para cá vai viver, com a família, foi diretor da biblioteca, etc, etc, etc. E Agostinho da Silva vem, já vamos ver, vem quatro ou cinco meses antes de se instalar aqui. Instalar é da cordovia, não é instalar totalmente, passar grandes férias e considerar, sobretudo, sesimbra especial. E, finalmente, ouvimos que a unir, o ninho, sesimbra e os quatro nomes, existem em outro sítio. No final, quando eu tinha acabado, a primeira vez que eu livo, fiz esta vez, mas depois não dava certo. Faltava aqui qualquer coisa, que eu falo a sesimbra no núcleo mais superior, ou núcleo superior, vou falar exatamente. Este núcleo vai agora, pelo terceiro, no terceiro círculo de concentre, é, evidentemente, Portugal. E, portanto, as relações entram entre os quatro, neste caso, sobretudo, Agostinho da Silva e António Calma e António Calma, e, também, António Marques e Irapelo Monteiro, têm, justamente, a ver com Portugal. Acabei de fazer, assim, que penso que, assim, explica melhor este livro, acabado de publicar pelas edições, O que fazia sentido é onde está Cisimbra, está em Portugal, e onde está em Portugal, devia estar Cisimbra. Portugal era o núcleo de todo o livro, sendo o centro teológico, se quiserem, o sentido antigo de teologia, o centro divino de todo o livro, e o que unia, o que englobava, portanto, o que irmanava os quatro, os quatro interruptores, era Cisimbra. Portanto, Portugal devia passar para o núcleo, e Cisimbra, Cisimbra, passar para a fusão aglutinadora. E tinha acabado de fazer isto, e fiz outro esquema. Não, não é assim, tenho de voltar ao princípio. Cisimbra é que deve estar no centro, porque tudo é em volta de Cisimbra, e Portugal é o núcleo aglutinador. Tinha acabado de fazer isto, fazia outro esquema? Não, não é assim. Portugal é que deve estar no centro, e Cisimbra é o núcleo aglutinador, e cheguei à conclusão, que havia uma identificação, aqui, entre Cisimbra e Portugal. Portanto, tanto faz por Cisimbra, aqui ou ali, tanto Portugal, aqui ou ali, há um desempenho na mesma função, e há uma identificação, há uma identificação entre um mais extenso, mais extenso, Portugal, evidentemente, e outro menos extenso, que é Cisimbra, mas com idêntico valor de centro de diálogo, centro de diálogo dos quatro amigos. Posso dizer, quatro amigos, os próprios tratam-se entre si, muitas vezes, por amigos. E neste sentido, cada um com a sua teoria, e é isto que é a multiplicidade, a unidade na multiplicidade, a antiga unidade na multiplicidade, Rafael Monteiro é uma pessoa, eu não o conheci, tenho pena, só sei, justamente, do que li aqui sobre Rafael Monteiro, não sei mais, mas pareceu-me ser uma pessoa, uma personalidade absolutamente singular. António Reis Marques, felizmente, ainda está a vir, é uma personalidade tão singular quanto Rafael Monteiro, e António Telmo e Agostinho da Silva são, inevitavelmente, até pela sua expressão nacional, também duas personalidades singulares. Cada um deles tem o seu ponto de vista, a sua teoria, a sua perspectiva sobre Portugal, mas todos se unem em torno de Hora de Cisimbra, Hora de Portugal, Hora de Cisimbra aqui, Hora de Portugal ali, e vamos sempre a Bareira. Hora, é justamente esta estrutura original, uma estrutura original, porque habitualmente isto não é para livros ensaios, esta estrutura, mas para romances, sim, chamados, hoje é já um talão, mas é verdade, chamados romances polifónicos, e aquilo com a grande diferença que não tem esta estrutura unificada, é fragmentada, este não é um livro fragmentado. Este livro deve ser acompanhado pela leitura das cartas da Cisimbra Silva, António Telmo, que aqui estão na revista Nova Águia, que vai ser apresentada cá um dia, eu sei que... Não, já foi, já foi, já foi. Já foi, já foi, pronto, ok. Aqui são complementares, onde se vê, agora, aqui, por aqui, claro, com aqui o laço da competitividade, mas nesta, na correspondência, infelizmente, não temos as de António Natal para a Cisimbra Silva, há aqui, evidentemente, aqui, a atravessar, tanto a Cisimbra Silva, António Natal, nesta correspondência, há laços de competitividade, laços fortíssimos de competitividade. Uma ou outra carta é reproduzida aqui, sobretudo as cartas duas em que, da publicação do Estado da Secretaria de Portugal, é aqui, mas aqui, está, evidentemente, mais completa, e, assim, uma edição, de facto, mesmo que era uma edição individual, que há afetividade entre os dois. Há uma afetividade entre a Cisimbra Silva e o Cisimbra Silva, que o Cisimbra Silva informa no redondo, etc., etc., e há, também, uma afetividade, muito, muito, há uma admiração de António Natal para o Reis Monteiro, vou-lhe apresentar uma oportunidade singulária, diz António Natal ao Cisimbra Silva, e há, depois, uma troca cúmplice, digamos assim, teórica e afetiva, teórica de teoria e de afetividade, entre a Cisimbra Silva e o Reis, e Rafael monta a afetiva e a afetividade. Ora, bem, temos um livro muito completo.